O que é que eu vou pegar e a pega? A história dele não acaba aqui Sou eu quem cura as feridas Na sala de jantar fora que eu sou O que eu vou pegar Eu sou do lugar que eu Deus não quis, deixa o amor que eu faço reviver Deus a luta não te deixa, eu esvame você Eu falo agora O que é que eu vou pegar Essa luta não te deixa, eu esvame você Calma em você e não tem que te rir E mesmo que esteja pronto, faço reviver Essa luta não te deixa, eu esvame você Calma em você Mamãe está aqui Eu escrei Eu compro as suas minhas Não te enredamente Decide, me vê E eu não chorei Não insiste nem a te acompanhar, o sacaço é tu, eles estão todos sem sangue, em minhas mãos estão as suas ruas, estou certo. E disse o rei, Setaquerim e Arrazaquer, assim falareis a Ezequiel, rei de Judá, dizendo, não te encames o teu Deus em que convém.